Olha lá, que lindo galera, mais um dia tendo o privilégio de mostrar aqui pra vocês Olha, o céu chega, o céu chega, fica alaranjado Galera, é o seguinte O que é que vai acontecer agora? Vocês viram que véio cagado, arretado, vai, choveu bicho Choveu, meu irmão, na hora que ele ia fazer o comercial do Santa Cruz, choveu, vai Mas agora não tem chuva certa, o céu tá bem limpinho e eu vou fazer lá dentro Ele falar o comercial e eu já tinha dito pra ele pra organizar as camisas do esporte Eu vou ver se ele organizou ali, que eu vou levar as camisas dele do esporte pra ele não usar E vou dizer a ele que ele não pode mais torcer pro esporte Olha o que o dinheiro não faz, véio, e o prazo do dinheiro é até hoje, de meia noite Amanhã eu tô frito quando esse dinheiro não cair na conta dele Vamos lá, vamos lá galera, se inscreve no canal, família Vou fazer diretão já, diretão Olha pra ali, ele tá com a camisa do esporte, véio, eu disse a ele que não podia, mas safado Boa tarde vovô Ei mané, pode nada Ei, o que é isso? Ei, o que é isso? Ei, o que é isso? Meu gatinho Ei, o que é isso, só com essa camisa... Tire vovô Tire que o pessoal pode vir a qualquer momento aí vovô, o senhor vai estar com a camisa do esporte, tire vovô Pelo amor de Deus Deixa, deixa Deixa, deixa eu vou ligar pro seu giro, deixa, 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 deixa Pode não, mané, mas dentro de casa, mané, dentro de casa, dentro de casa, vocês não Deixa, 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 se o pessoal batesse no portão, se eu fosse atender aí agora, ia estar com a camisa do esporte, ia ser um rolo da poxa, véio, meu Deus do céu, véio Ele podia não, mané Vovô não pode ir não, vovô Eu vou guardar, mané, peraí que eu vou guardar, mané Logo hoje, que é o dia do seu pagamento, véio Não, não, não pode nem pagar, pode nem pagar, nem pagar, nem pagar, nem pagar, nem pagar Olha, meu véio, falou em dinheiro Não, não adianta, né, mané, se não é para... Meu Deus do céu, vovô, se eu não aprendo a dizer ao senhor, outra coisa que eu quero perguntar ao senhor Cadê, cadê, minha sogra separou as suas, as suas camisas do esporte, vou precisar, vou precisar delas Precisa porque... Pra quê? Não, é porque é o seguinte, vovô, como o senhor vai ganhar muito dinheiro, isso aí depois tu... Aí eles, eles fazem isso como uma prova, e assim, dizer assim, é uma, é uma caridade, sabe? O senhor doar as suas camisas do esporte, e isso aí tem tanta criança que tá precisando, vovô A minha roupa do esporte, mané As camisas, vovô, tanta gente precisando dessas camisas suas de ti, mas a gente pensa que não, vovô A gente é muito, a gente é muito iluminado, véio, porque tem criança que não tem nenhuma roupa Vai pegar essas camisas suas do esporte Eu vou ficar assim, não vou nunca, não vou usar mais não as camisas do esporte, é, mané? O senhor vai poder usar, vovô, pelo menos depois de seis meses, porque seis meses só vai ficar... Vovô, é 185 mil que o senhor vai ficar recebendo de 15 em 15 dias, mas se o senhor não quiser... É, não quiser, não é, mané? Deixa quieto, vamos fazer o seguinte, se o senhor quer usar roupa do esporte... Mané, mané? Quer usar, usa, porque... Mané, 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 a gente não vive por roupa, né, mané? A gente vai, 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 não é, mané? Não, não é, não... Porque assim, oi, tu tá bem assim sem camisa, bota aquelas camisas tuas de botão, bota azul, vai passando, vai passando... Quer ver? Sábado de meia-noite até às cinco da manhã, tu pode usar camisa de time e domingo. Até às cinco da manhã. No sábado? De meia-noite às cinco da manhã, que meia-noite o expediente acaba, não tem como ele vir aqui. De meia, no sábado de meia-noite... Até às cinco da manhã, porque assim... É hora que eu tô dormindo, mané. É hora de meia-noite para às cinco da manhã, hora que eu tô dormindo. Pode dormir com a camisa, pode dormir, eu vou separar duas camisas para o senhor ficar dormindo. Não, 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 não adianta desse não. Mas vou vestir com a roupa para dormir, para dormir eu... Eu vejo... Eu dormo no mesmo, eu vejo que eu dormo não. Cadê... Cadê as roupas? Separou algumas roupas? Não, 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 não... Cadê as roupas? As camisas do esporte, separou não? Era para separar a traseira? É, vovô. E tu vai botar... Vai, 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 vai... Vai pegar lá? O que é que o senhor tem dentro de guarda-roupa? Veja o que o senhor tem aí? Acho que o senhor está aí, o senhor traz para cá. Que eu já tenho que dar aos meninos hoje, eu vou tirar uma foto das camisas para ele poder botar lá no... Lá na papelada toda que já foi entregue as camisas e está faltando comercial. Entregou as camisas e a gente fez o comercial. Vovô, é dinheiro, nascepa, vovô, tu vai pegar no pau, ó. Hoje já entra dinheiro... Hoje já entra, já entra, está escurecendo, vovô, adianta sair para a gente. Eu vou pensar ainda, mano. É olhando direto, vou direto... Não, é, calma. Vamos fazer logo isso. Deixa eu tirar foto e mandar lá para o escritório? Eu tenho que mandar logo, eu quero agilizar logo. Vovô, amanhã tu já está... Para aí. Vovô, vovô, tu com esse dinheiro todo aí, velho, vou dizer um negócio a tu. Tu vai ficar gostoso, velho. Vai chegar a 185 mil para eu, é, mano? Não, hoje, hoje vai chegar a 107 mil. 107 mil, porque aí eu vou liberando mais. Vou liberando mais, porque eu ia até falar isso com o senhor. Mas hoje cai na sua conta. Veja lá no seu... Vai chegar a 107 mil, é? Vovô, vai ficar nessas perguntas bêxas. Tu vai querer ou não, vovô? Porque se não quiser, eu já faço logo. Vovô, vovô, sério mesmo. Tem umas cuecas minhas também, duas portas também. Essas cuecas eu posso deixar, não tem nada. As cuecas ninguém vai ver, não. Pode ficar. Tá furada? Umas tá, outras não. Umas tá, outras não. Umas tá novinha, novinha. Novinha, novinha, ok. Tá com elástico ainda? Tá com elástico? Não, tem duas elásticas. É calção, é calção, aqueles fogadinhos. Não, essas daí o senhor deixa porque é para o seu cunhão. Tem que ser bem fogadinho. Para segurar, né? É, para segurar. Mas as camisas... As camisas que o senhor tiver no guarda-roupa agora, o senhor trai aí que eu tenho que tirar foto. Vai lá. Tem a perreira com a gente não, vovô. A gente é rochedo. Será que vão dar fim essa aí? Não podia guardar não, mano. É eu deixar no canto guardadinho, mano. Para o senhor, só porque o senhor é meu sogro, eu vou deixar guardado. Lá no escritório, lá do Santa Cruz, guardado. Calar, é? É, não, vai por mim, vovô. Vai por mim? Eita, velho, safado da porra. E eu tinha dito para a minha sogra... Tá bom, vovô. Não, eu tiro a foto daí de cima do sofá mesmo. Ok, mano. Vou tirar uma foto disso tudinho. O que for do esporte, o senhor bota aí. Tem um bocado que está lá na lavadeira, mané. Aí... Eu pego suja. Se estiver suja, estiver cagado, o que for, eu pego. Mas está lá na lavadeira. Ele bota uma boa parte das roupas também para lavar aqui em Dona Rosa, do lado. A cueca não precisa, não. Vai lavar, não, não, não. A cueca não, cueca não. Deixa aí. Essas cueca a gente nem dá para doação. Ela já rende a crema. Já queima ela. Porque se for cueca para doação, não tem como, né, vovô? Não tem como. Aí, não. Essas camisas servem, mas eu vou deixar guardado. Tem mais lá. Eu sei que tem mais. Só aí, aí, aí eu contei quantas aí? Camisa que só, pô, bichinho, velho. Põe aí, velho. É roupa que só, pô, cretei do esporte, mano. Aí tem quantas? Tá bom. Deixa eu tirar uma foto para mandar para o pessoal. Tirar uma foto. O que é isso aqui? Espera aí, seu avô. Vou tirar uma foto aqui, bichinho. Espera aí. Pronto. Registro, né, velho? Isso aqui eu tenho que mandar para eles. Essa daqui até sair, saiu a cor já, ó. Cada uma camisa dessas só tem uma história, né, meu avô? É. Todas elas até. Não fique com ele assim, não. Não chore, não. O senhor não sabe... Isso aqui... Isso aqui é a sua história. Mas o que vale é o seu maloto que vai vir, vovô. Tá bom, vovô. Tá certo. Aqui eu já tirei foto de tudo. Eu vou botar aqui em cima. É. Pronto. Pronto. Eu não vou deixar ninguém fazer nada com elas, não. Eu sei que o senhor gosta muito, né, vovô? É uma vida, né? É uma vida, né? 83 anos. Tu já é na barriga, já era rubro-negra, né, vovô? Já, já, já. Já, já. Já, já. Lá na lavadeira tem umas 14 ou 12 também. Eu pego lá. Eu passo lá. Eu passo o Dona Rosa ali e pego. Eu pego tudinho. Não se aperrei, não. Aqui. Ó. É muita roupa do Sport, velho. E o casaco? Manoé. O casaco. Tem umas camisas aqui. Duas ou três. Que é do jogador. Tem a do jogador Roseto. Tá lembrado do jogador Roseto que deu a camisa do Sport? Isso aí o senhor não se preocupa com isso, não, vovô. Não se preocupa com isso, não. Tem. Tem. Tem uma camisa. Uma camisa de magrão. Que ele me deu. Magrão. Não dê. Eu vou botar ali pertinho. Pronto. Não dê. Não dê mesmo. Solte, solte, po. Solte, vovô. Solte. Espera aí. Eu vou botar aqui pertinho. Pronto, vovô. Pronto. Aí agora a gente vai... Eu vou fazer o seguinte. Eu vou falar com eles aqui. Espera aí, viu? Olha aí, galera. Como dito, está aqui todas as camisas do meu sogro. Ele assumiu ser um tricolor de coração. E que aqui o que vale é a emoção. O que vale é o dinheiro. Aqui o caráter dele é absurdo. Mas aqui, ó. Está tudo aqui entregue. E eu vou... E esse vídeo aqui vocês não botam na internet não, tá? Aqui é só para o grupo. Beleza? Nação tricolor. Nação... Nação tricolor. Estamos aqui com nossas camisas aqui conquistadas. Valeu, galera. Pronto, vovô. Aqui eu já mandei para eles ali. Aí agora a gente precisa só fazer mais uma coisa. Só falta só mais uma coisa. O que é isso? Está com o cheio de lágrimas? Um. Não. Depois tu compra outra, hein, vovô. E outra coisa... Mas está estoura, né, mané? Está estoura, né? A farda nova do Santa Cruz em primeira mão vai para o senhor. O senhor vai ficar usando ela por aqui. Vai... Pode fazer as coisas com ela. Vamos afastar esse sofá aqui que eu preciso fazer um... Mané. O que foi? O peixe vem hoje mesmo, mané. O peixe chega hoje. Vovô, vovô. Quantas vezes... É cento e sete mil. De novo, vovô. Quantas vezes eu já disse a tu que... As coisas que eu digo ao senhor é de verdade. As coisas acontecem. Só fica nessa... Nesse negócio. Oxe. Vamos afastar esse sofá aqui. Vai para quê, mané? Espera aí. Pega ali. Pega ali, por favor. Não, vai para quê, mané? Pega ali. Por baixo, vá. Que eu pego por aqui. Pode ficar aqui, hein? Espera aí, veci. É verdade. Pronto. Mais um pouquinho, só um pouquinho. Só um pouquinho. Aí está bom. Aí está bom. Está bom. Aqui. Só vai ficar aqui na mão. Ok. Vem para cá. No fundo branco aqui é melhor. Vem.